MÚSICA 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 Que o jeans veio e veio pra ficar, isso nós não temos dúvida. E é isso que nós vamos mostrar hoje direto aqui da Uber, da coleção Primavera Verão, que está chegando aqui na loja, que tem muito jeans. Mas não aquele jeans pesadão, não é? Não, bem levinho, cara. Bem levinho, não é? E o que tu disse é verdade, porque não teve uma coleção que a gente tenha visto que não tinha pelo menos uma peça jeans. Não, é impressionante como o jeans, ele tomou conta, né? É. Mas eu acho bonito, cara. Eu também gosto. Eu acho que dá pra fazer umas produções, misturar com alguma coisa mais arrumada. Fica legal. Vamos começar? Olhem o bordado dessa regata, que lindo. Tu pode fazer um conjuntinho, tá? Ai, que lindo. Ó. Essa saia, olha que linda. Ah, é uma saia envelope. É uma saia envelope. Olha que bom. E olha a delícia, bem gostinho. Isso aqui tá ótimo mesmo, né? Pode colocar um sapato colorido, fica bonito. Isso, logo pra quem que eu tô falando isso, né? Uma mulher de sapato colorido. Olha esse, Carmen. Bem basiquinho, uma regata. Mas é um vestido, não é? É um regatão. Sim, eu digo regata aqui em cima. Bem basiquinho. E você tem até pra tu brincar com uma sobreposição, se tu quiser agora, né? Isso, isso mesmo. Um jeans um pouco mais escuro. Esse aqui eu achei lindo, que também é regata em cima. Mas olha que lindo esse vestido. Tá lindo mesmo. Maravilhoso, né? Vai assistir aqui no verão. Acho que eu vou ter que me adquirir aqui. Pois eu ia, até a de senha, sabe? Ó, aqui a gente separou essa blusinha de suede. Uma de chute, olha, gostosa, gente. Uma delícia. Tem rosinha também, tá? Muito gostosa. Com essa calça tipo pijama, ó. Tá linda também, super confortável. Nas cores bem suaves. Muito, tá arrumada. Não é super arrumada e confortável. Sim. Isso é importante. Aí, nesse outro tipo de... Os babates também estão em todos os lugares, não é? Sim, bastante. Olha aqui, ó. Aqui ele aparece na manga e esse vestido também, ele tá muito gostoso. Esse tu já faz um visual um pouco mais arrumado, né? Sim. Ele já não é tão... Ó, esse aqui tem um babado embaixo. É, pérola. Olha que lindo também. Olha que bonito. Tá até pra abrir, pra fazer um decote maior. Sim. Né? A gente não precisa ser tão comportada, não é? Verdade. Ó, depois esse aqui já também mais dia a dia, bem retinho também. Também num jeans super gostoso, super macio. Tem esse detalhe na manga que tu pode dobrar. E esse aqui também, um que vai da pasteirinha ao salto alto, não é? Sim. Esse tem uma manga japonesa, ó, Carmen. Olha que amor. Eu adorei. Eu gosto dessa manguinha, assim. Eu acho que fica tão chique, né? Eu também gosto. Olha que lindo, gente. E quem não quer pôr a regata direto com essa manguinha, se sente mais confortável, né? Uma cinturinha. Tu pode botar um daqueles cintos transparentes que estão usando agora que fica super bonito, né? Aqui tem a blusinha. Pode ser ombro a ombro ou não. Olha que linda. Bem soltinha, assim. Bem, tipo, batinha, né? Sim. E aí tem a calça, ó, Carmen. Tu pode fazer também. Olha que linda. Fica tipo um macacão. Tá lindo. Olha que lindo. Essa amarração tá maravilhosa. Ó, os detalhes da frente. E pode pôr com essa daqui também, ó. Que também fica lindo. Que bonita. Essa tem o detalhe que atrás ela é... Essa aqui, então, a dica é comprar a calça e comprar as duas. Sim. Pra poder fazer dois conjuntos. Isso. E usar separado também, né, Carmen? E por último, essa camisa. Olha que linda. Manga mais curta com esse detalhe da cor. Bem levinha. Eu adoro essa lavagem. Sim. Bem clarinha. Ainda mais quando a gente tá bronzeada. Dá pra pôr abertinha também que fica bonito. Vou botar uma regadinha por baixo. Sem dúvida. Não, tá show. Hoje só jeans. Só jeans, mas a Uber tem muito mais. Porque a Uber lhe veste assim, ó. Pra todos os momentos. Menos pra uma festa de gala. É. De resto, ó, gente. Aqui na Uber a gente encontra tudo. Tudo pra mulheres que vestem do 44 ao 54. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. Aqui já é plínio, né? Não. Aqui é 24. É 24. 24 de outubro. Do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.